nessa infinitude de energia. E durante o processo de acupuntura, a gente vai tonificar a energia onde não existe, a gente vai sacar a energia onde tem muito e a gente vai desbloquear, trazendo uma correção. Então, esse é o princípio geral da acupuntura. O segundo princípio é o princípio que vocês veem muito. A gente tem várias pessoas que têm tatuagem, colar, símbolo da paz, o símbolo do taoísmo, o símbolo do yin e yang, dos opostos complementares. Então, segundo essa teoria, todos nós temos dois lados. Um lado mais yang, ativo, persuasivo, do dia, energético, e um lado mais noturno, mais passivo, mais quieto, que é o yin. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.